E como o tempo passa rápido, gente? Hoje, já se passaram mais de sete meses que perdemos Paulinha Abelha. Não dá nem pra acreditar, não é? Em fevereiro, no dia 23, a nossa canteira se foi e lá se passaram sete meses desde então. Muita coisa aconteceu. Coisas boas, polêmicas, tristezas. Enfim, a vida seguiu. Mas claro que aquele buraquinho deixado por ela no coração de todos os fãs, amigos e familiares, jamais será trocada ou colocada por outra pessoa. Sempre será o cantinho dela no coração dos abelheiros, não é verdade? O fato é que com sete meses da perda da amada, Clévinho Viúvo resolveu se pronunciar. Publicando uma pequena carta, contando um pouco dos relatos recentes. Na postagem ele diz... Sete meses sem minha abelhinha. Não é nada fácil seguir em frente sem você aqui, amor. Guardarei nossas lembranças pra sempre no lugar mais bonito do meu coração. Porque é lá que você merece estar. Descanse em paz e saiba que sua saudade é eterna. Eu te amo. Finaliza Clévinho com uma postagem aparecendo cantando por trás em vídeo. A polêmica envolvendo Clévinho e a família abelha cega a todo vapor. Afinal, a decisão de quem ficará com a casa, com os cuidados do senhor Gilson, com a herança, ainda segue certa. Parece, pelo menos é o que parece, as coisas agora estão sendo resolvidas fora dos holofotes. Mas ninguém mais tem comentado na web atualizações do caso. Provavelmente eles receberam puxos o jurelho de profissionais da área pra que não expusessem mais o caso. A verdade é que só saberemos daqui a um tempo como ficará realmente a situação. Na verdade, Clévinho estava com Paulinha há um tempo. Depois os dois casaram, fizeram até uma live pra mostrar o casamento feito no civil. De lá pra cá, juntos, trabalhavam na calcinha preta. Ele mesmo, sem dançar mais na banda, ajudava ela com tudo. Sonha L.C. cantor. Após a perda da musa do forró, Clévinho investiu na carreira e tem investido. Tem participado de programas nacionais pra falar sobre a perda da armada e a polêmica da sua morte. Afinal, até hoje, ficou incógnito, na verdade. Em breve, teremos mais novidades sobre o caso Rabelha e Clévinho. Aguarda. Agora, um grande assunto, vamos falar do Berguer Rabelho, que fez seu primeiro show, sabe aonde? Em Fortaleza do Ceará. É. Ah, eu não pude ir, infelizmente. Mas nós temos registros pra vocês. Olá, minha gente. Já aqui no Camarim. Daqui a pouquinho, começando o show aqui em Guaramiranga. Um beijo pra vocês. Olha quem tá aqui também, preparado. Dali Latam. Pessoal, dá um tchauzinho aí. Que maravilha. Daqui a pouquinho em Guaramiranga, gente. Beijo. Bora, minha gente. Tô aqui com o mestre Zé Cantor. Acabou de dar um show aqui em Guaramiranga. Botou pra voz, as bandas. Como a gente tinha convidado o povo pra ver a festa bonita, viu, Beck? Linda. Fiz o show agora é a sua vez. Vai aí. Vamos decorrar o povo pra tocar, cantar até umas horas, até de manhã. Zé Cantor. Brinde abraço. Tamo junto. Bom te encontrar. Bom, Médio. Obrigado. Um abraço. Como a lua e o sol, a lua e o sol, o amor tão infinito, vive ao meu redor. Como a lua e o sol, a lua e o sol. O amor tão infinito, vive ao meu redor. Como a lua e o sol, o amor tão infinito, vive ao meu redor.